Se liga só, uma atitude do CR7 repercutiu muito mal ontem na Copa do Mundo, após a histórica vitória de Portugal pra cima da Suíça por 6 a 1. Os jogadores foram celebrar na frente da torcida, mas o Cristiano Ronaldo abaixou a cabeça, fechou a cara e saiu do gramado, indo direto para os vestiários. E em cima disso, o Gary Neville, que jogou pelo Manchester United, ídolo, ex-lateral inglês e que é comentarista hoje, criticou a postura do Cristiano Ronaldo. Inclusive, eles dois jogaram juntos, né? O Gary Neville e o Cristiano Ronaldo, eles chegaram a jogar juntos no Manchester United. Tá aí, Gary Neville, ex-Uniter, comentarista na TV britânica sobre o CR7. Eu não ficaria surpreso se ele entrasse esta noite e marcasse o gol da vitória, mas a petulância, as batidas de pé, a cara emburrada, isso tem que parar, porque não cai bem pra ele. O legado dele está feito, está protegido, como um dos melhores de todos os tempos, mas a curto prazo ele tem que melhorar. O treinador da Juventus estava errado? O do Manchester United? O de Portugal também está errado? São três deles agora que fizeram a mesma coisa com o Cristiano. Este é um treinador que tem uma relação fantástica com o Cristiano Ronaldo há oito anos e tem muitos fãs do Cristiano que não estão dispostos a dizê-lo a verdade. E eu acho que ele precisa, sim, ouvir a verdade, de que está se tornando um tanto mal acabado este final, fecha aspas. E aí, pilhado, essa declaração, essa polêmica, o Neville que chegou a jogar com o Cristiano Ronaldo e soltou essa. Falou que três técnicos diferentes deixaram o Cristiano Ronaldo no banco de reservas e ele precisa, sim, ouvir a verdade de acordo com o Gary Neville. Ó, Pedro, eu concordo com o Gary Neville, tá? Sobre a situação dele não saudar a torcida, dele não ir lá reverenciar a torcida, agradecer a torcida. Se todo o time foi e o Cristiano Ronaldo não foi, realmente não é uma postura que eu concorde. Agora, vamos lembrar também que essa vaidade, esse egocentrismo, essa postura do Cristiano Ronaldo, ela seria a mesma de todos os grandes nomes do futebol mundial, tá? Não de não cumprimentar a torcida, de fazer cara feia, de ficar emburrado. Eu garanto aqui pra vocês, Messi não levaria numa boa ficar no banco, Mbappé não levaria numa boa ficar no banco, Neymar não levaria a reserva numa boa. São grandes nomes do futebol que não tem jeito. Esses caras viram grandes estrelas. É o mundo inteiro reverenciando esses caras, tratando esses caras, bajulando esses caras de tudo que é jeito. E realmente, eles ficam mal acostumados. Esses caras, querendo ou não, eles se tornam os donos do mundo. Aonde eles chegam as portas se abrem, eles são tratados com idolatria. Então, todos eles têm uma vaidade. É errado? É errado. Mas não é exclusivo do Cristiano Ronaldo. Sobre o fato de dizer que ele tá manchando o fim da carreira dele, aí eu acho exagero, né? Não acho mesmo. Acho que o Cristiano Ronaldo já se tornou uma lenda, um nome histórico pro futebol mundial. E agora, é aquilo que a gente tava falando aqui ontem. Cristiano Ronaldo tá envelhecendo. Messi tá envelhecendo. A gente tá chegando, infelizmente, ao fim de uma era, né? Mais de uma década com esses dois caras reinando no futebol mundial. E agora a gente começa a ver que o Cristiano Ronaldo, principalmente, que é mais velho que o Messi, já tá chegando próximo ao fim da sua carreira. Vai haver, sim, uma queda de rendimento. É normal. Mas discordo. Não vai manchar a carreira do Cristiano Ronaldo, multicampeão, várias vezes eleito o melhor jogador do mundo. O cara com mais seguidores nas redes sociais em todo mundo. É um ídolo mundial. Ontem, apesar de todos os problemas, quando o Cristiano Ronaldo levantou pra entrar em campo, o estádio foi abaixo. Eu tava no estádio. Todos queriam ver o Cristiano Ronaldo jogando. Mas, realmente, se ele não foi pra cumprimentar a torcida, é errado. Porque o torcedor português que tava lá ama o Cristiano Ronaldo. E a culpa não é dele, do Cristiano Ronaldo ter ido pro banco. Sobre o que o Mauro falou, eu não disse que deu errado, tá? Em momento nenhum. Seria muita burrice se eu dissesse que deu errado. Eu disse que eu considero um erro ainda do Fernando Santos. Claro, deu certo? Deu certo. O cara fez três gols. Ganhou de seis a um. Mas eu, em momento nenhum, diria que foi um acerto do Fernando Santos tirar o Cristiano Ronaldo no mata-mata de Copa do Mundo. E se ele continuar com essa postura contra uma grande seleção do futebol mundial, que eu acho que a Suíça tá longe de ser, aí eu vou achar mais loucura ainda. Se der certo, eu vou me render e vou falar, ó, parabéns, Fernando Santos. Calou minha boca. Mas também, se der errado, aí se prepara. Porque ganhar da Suíça, por mais que tenha sido uma goleada, não é um grande feito. Agora, se pegar a Argentina, França, Inglaterra, Brasil e ganhar sem o Cristiano Ronaldo, aí sim. Aí ele prova que ele tem realmente muito culhão pra tomar decisões. E se ele sair vencedor, ele tem que ser respeitado. Eu não disse que deu errado, Maurão. O que eu disse é que eu achei um erro. E continuo achando. Se ele repetir isso de tirar o Cristiano Ronaldo, eu vou achar errado. Mas pode dar certo. E aí o mundo, e principalmente os portugueses, vão reverenciar o Fernando Santos. Que eu repito, ainda acho um treinador muito fraco. Concordo. Tem que provar muito ainda pra se tornar um grande treinador. Portugal vinha jogando mal demais com o elenco que tem. Mas, óbvio, se ele for longe nessa Copa do Mundo, ele vai sim dar um upgrade na carreira dele. Tamo junto. Rodrigo Viga, e aí? Essa situação envolvendo o Cristiano Ronaldo, o comentário do Gary Neville, falando sobre o ex-companheiro dele de Manchester United, falando que o Cristiano Ronaldo precisa ouvir a verdade. E aí, Viga, você concorda com o Gary Neville, ex-Manchester United? Gosto é gosto, né, meu caro Pedro? Pedro, muitas das vezes a gente lamenta determinados gostos, como dizem nossos amigos lá do Nordeste do país. Eu sou assim. Pegou Portugal, CR7 e mais 10. Pegou o Brasil, Neymar e mais 10. Bota o Vini Jr. nesse pacote também, que tá jogando uma barbaridade. Pegou a seleção da Argentina, Messi e mais 10. Pegou a França, Mbappé e mais 10. Os caras são diferentes. Os caras são diferenciados. Estão muito acima dos demais. E os próprios jogadores das respectivas seleções, é claro que querem jogar ao lado do Messi na Argentina, do CR7 em Portugal, do Neymar na seleção brasileira, do Mbappé na seleção francesa. Vocês acham que eles preferem jogar com o Giroud? Preferem jogar com o Ramos em detrimento do CR7? Preferem jogar aqui no Brasil com o Fred, o mais amado do técnico Tite, em vez de jogar com o Neymar? Ou preferem jogar com o El Tango, lá da Argentina? Não sei nem quem eu posso citar aqui, no lugar do Lionel Messi. Então, não dá pra discutir. Jogador gigante é pra jogar. Todo mundo já bateu pelada. Todo mundo já jogou pelada. Vocês chamam de rachão aí, eu chamo de pelada aqui. Se você tá bem, tá jogando bem, e vai pro banco de reservas, qual é a sua sensação? Qual é a sua percepção? O que que passa na sua cabeça? Quais seriam os balõezinhos do Gibi na sua cabeça? Ah, eu fico, Tirei, que eu não pode falar que é nome de autoridade, eu fico o fulo da vida na minha pelada quando eu perco, ou quando eu vou pro banco de reservas. Imagina esses caras, que são sumidades, são entidades, são instituições maiores, em muitas vezes, do que as próprias confederações, do que as próprias seleções. Então, olha só, eu acho que o Orelhudo, o Asno Português, deu sorte, porque o Ramos meteu gol, porque poderia ter vencido de 5, e o Ramos ter jogado pata-vinas. E aí, qual seria a análise? Qual seria a conjectura? Qual seria a leitura do resultado? E tem outro detalhe importante também, é que as circunstâncias fizeram com que o jogo terminasse em 6 gols a favor de Portugal, porque Portugal encontrou gol muito cedo, foi pro segundo gol também relativamente cedo. E aí, pedir pra Suíça se abrir, rapaz, é mesmo que pedir pra que eles façam um relógio ruim, ou um chocolate de péssima qualidade. A Suíça se abrindo, fica um convite pra qualquer seleção que tenha o mínimo de qualidade. E essa seleção de Portugal tem muita, mas tem muita qualidade, Pedrão. Ó, e só um esclarecimento aqui, a produção que puxou esse assunto, puxou essa pauta, tá me avisando aqui que o CR7 só bateu palma pra torcida no meio de campo, timidamente, e depois foi direto para o vestiário com a cabeça abaixada. Enquanto o resto do time estava celebrando com a torcida, o Cristiano Ronaldo, no meio de campo, ele acenou ali rapidamente, abaixou a cabeça e foi pro vestiário. Mas e aí, velho Vamp, essa atitude do Cristiano Ronaldo e esse comentário do Gary Neville? É, opinião, né? Ele tá ali, foram companheiros do Manchester United, vou respeitar a opinião dele, como apelhado também. Não vamos lembrar que o Messi também teve isso com o Pochettino, viu? Não, com o Pochettino. O Pochettino sacou o Messi no jogo lá pelo gabarço francês. O Messi nem deu a mão pra ele, se não lembrar. Não, aliás, o Luiz Henrique, então treinador do Barcelona, em janeiro de 2015, um jogo em Anoeta, resolveu botar o Messi e o Soares no banco. Eles quase derrubaram o Luiz Henrique e aí a coisa deu certo, que eles inclusive ganharam a Champions, mas depois do negócio desse, o que o Viga falou é fato. Não, não, é. Porque os caras não aguentam o banco, não. Não, aí é vaidade, a gente sabe, joguei com mais jogadores também que tinham isso. Outra coisa, eu lembro bem que o Romário, ele tava jogando no Valência, né? Foi da Copa do Mundo, ele foi pro Valência, ele veio pro Flamengo e volta pro Valência. E o Romário tava no cassino, jogando, e o Luiz Aragonês, era o treinador do Valência, chegou e viu o Romário quatro horas da manhã no cassino, jogando, com treino às nove horas da manhã. Ele chegou no Romário e falou, o que você tá fazendo aqui? O Romário falou a mesma coisa que você, jogando. Aí ele falou, pô, mas tem treino às nove da manhã? Ele falou, pra mim e pra você, que é o treinador. O treinador falou, mas eu não corro. Você tem que correr amanhã no treino. O Romário falou, você não corre, você tem que pensar, tem que chegar no curso. Ah, é, tá bom. No dia seguinte, cinco horas depois, nove horas da manhã, tava no treino, ele botou o Romário pra marcar um zagueiro. Marca o zagueiro no treino. O Romário falou, fui contratado pra fazer gol. Acompanha o zagueiro. Não acompanha nem minha esposa, quanto mais zagueiro. Ah, então tá fora do time, pro jogo de domingo. Isso era uma sexta-feira, o Romário foi na casa do presidente e falou, treinador, fui contratado pra fazer gol, acabei de ser campeão do mundo, ele me viu no cassino e botou um treino pra marcar o zagueiro. Não vou marcar ninguém. O presidente falou, fica tranquilo, que domingo você vai ver o jogo ao meu lado e eu vou mandar o treinador embora. O treinador era Luiz Alago Ney. O maior da história. O maior da história, é. Chegou no jogo, quem mais vai jogar no seu lugar, o Romário? O Romário falou, Angulo. Angulo é, tá bom, Angulo que vai jogar, né? Começa o jogo, Pedro. Igual o João Gonçalo Ramos. 1x0, gol de Angulo. 2x0, gol de Angulo. 3x0, gol de Angulo. O presidente olhou pro Romário e falou, ó, treinador tá certo, você que tá errado. Pode ir embora. Quer dizer, olha o que foi a carreira do Romário e olha o que foi o Angulo. O Angulo só foi aquele jogo. Sim. Então não vou achando que o Gonçalo, como é que é? Gonçalo Ramos. fez três, que a carreira dele vai ser muito maior do Cristiano Ronaldo. Não, não vai, mas pode ser. Pode ser o esquilate da Copa de 90, pode ser o Paulo Rossi, 82, que jogou mal o primeiro jogo, jogou pior o segundo jogo, jogou mais ou menos o terceiro, jogou mal o quarto jogo e no quinto fez três no Brasil, dois na Polônia, no outro fez um artilheiro e craque da Copa de 82. Concordo plenamente com o Viga, né, que do asso lá, não sei o que, concordo. Não, só uma coisa. Só que o Cristiano Ronaldo não esqueça que ele entra no jogo e ainda faz gol. É, tava impedido, mas ele foi bem. Você acha que o Cristiano Ronaldo naquele jogo não era faz gol? Então, de repente, serve pra pilhar mais o Cristiano Ronaldo, não tô dizendo que foi só por isso, tá? Eu também não teria, eu só acho que é um exagero dizer que é um burro, que é claro, é uma questão semântica, cada um com o seu. Eu acho um burro, um asso, um cara que faz uma escolha corajosa, tudo bem, eu vou ser corajoso, eu vou descer agora na Avenida da Paulista, eu vou ficar corajoso, vai vir um ônibus, eu vou peitar o ônibus. É uma coragem? é uma burrice? É, eu vou morrer. Mas ok, mas no caso, o cara escolhe um moleque de 21 anos, o cara acaba com o jogo, gente, é 6x1 no jogo de oitavas de final contra a Suíça, a Suíça que deixou a Itália pra trás, não um time qualquer, a Suíça que eliminou a França, parecendo a Suíça, então a gente tá falando do time da Jovem Pan aqui, não, é muita coisa 6x1, só não dizer que é uma burrice só, eu acho um exagero. Ela não eliminou a Itália não, a Itália fez de tudo para ir pra copa, a Itália, os italianos fizeram de tudo, até a Irlanda ruim, a Irlanda que é ruim, eles não conseguiram ganhar, que era a última colocada, a Itália fez de tudo, falou assim, sabe de uma, é no Catar, tem esse negócio lá do regime político, mais de, ele falou, não vamos pra lá, que eles fizeram de tudo, Eles fizeram de tudo mesmo, falando do Gonçalo, desculpe Pedro, rapidinho, só tem que dar aquela notícia aqui que o senhor me deu aqui, é programa de palmação, falando, do jornal a bola, o Marca, falando do Gonçalo, o Luiz Pinto Coelho, que nos acompanha lá em Lisboa, manda a informação, só pra ratificar, que o Benfica no início do ano, rejeitou duas propostas da Premier League, pelo Gonçalo Ramos, de 40 milhões de euros, claro que o preço, de acordo com a tua apresentação, vendeu o Davi Nunes, E aí, eu tô dizendo que, o jornal a bola, diz que, o Cristiano Ronaldo, como jogou, foi dito aqui, o Peter falou, como jogou, ficou no vestiário, com os titulares, em manutenção, duchas e massagem, aquela coisa toda, e os reservas, treinando, e o jornal a marca, diz que ele se negou, da Espanha, né, se negou, se negou, a treinar, entre os exércitos, e aí, o pessoal de Portugal, diz que, que a imprensa, de, da Espanha, tá tentando, infernizar a vida, da seleção, portuguesa, já que a Espanha, foi pro espaço, eles estão, vizinhos, você sabe, que ninguém gosta, de sucesso, do vizinho, vizinhos, estão tentando, infernizar a vida, da seleção, portuguesa, e Vanderlei, nós temos aqui, a declaração, do técnico, de Portugal, colocou panos quentes, nessa história, aí, de Cristiano Ronaldo, nós temos aqui, a declaração, do Fernando Santos, pra você, que nos acompanha, no bate pronto, da Jovem Pan, com arte, tudo na tela, tá aí, abre aspas, eu já não respondi, a esta questão, não há, nenhum problema, entre o Fernando Santos, e o capitão, da seleção, muitos anos, e as coisas, não nos afetam, os treinadores, tomam decisões, eu já expliquei, essa parte, ficou completamente, sanada, e ele deu um exemplo, de grande capitão, fecha aspas, tá aí, Fernando Santos, do amigo, e do capitão, e lembrando sempre, que há muito tempo, o Cristiano disse, que um dos cinco melhores, treinadores que ele já teve, na vida, até porque o treinador, esportim, é o Fernando Santos, isso aí, ok, agora que ele não cita, o nome do Cristiano Ronaldo, ele não cita, ele fala, grande capitão, tá no meu capitão, e acho até que tá acenado, porque no mínimo, ele é inteligente, diferentemente, do que já foi discutido aqui, o Fernando, eu discordo muito, das escolhas dele, não acho ele um grande treinador, tudo isso, a gente tá concordando, mas de fato, ele foi um pouco, minimamente, corajoso, ousado, se com sorte, ou não com sorte, faz parte da vida, nenhum treinador, é há tanto tempo, inclusive campeão da Eurocopa, só com sorte, mas a sorte faz parte dos vencedores, mas insisto, o que ele fez ontem, é histórico, não só para Portugal, é história das copas do mundo, você barrar um cara, só para citar a história, de seleção brasileira, dois treinadores, quando não convocaram os principais, da seleção brasileira, foram demitidos, o Van Petty está lá também, no Japão, quando o Leão foi demitido, porque ia repetir, o grupo da Copa das Confederações, das eliminatórias, e também, a gota d'água, ou quase de sangue, da demissão do João Saldanha, em 14 de março de 70, foi quando ele avisou, o João Avelã, o presidente da CBD, que não é mistoso, isso era uma terça-feira, do domingo, no Morumbi contra o Chile, o Peré seria reserva, e como na época, como quase sempre, a presença do Peré, entre os titulares, bancava, e pagava as contas, ele falou, não, não dá para o Peré ser reserva, a gente já é vaiado, para cacete, no Morumbi, o Peré vai ter que jogar, então a gente demite o meu treinador, e vem o Zagalho, e o Brasil foi tri. Olha, e não para por aí não, porque uma das irmãs do Cristiano Ronaldo, também se manifestou sobre esse assunto, nós temos aqui a postagem para você, no bate-pronto da Jovem Pan, para os nossos analistas comentarem, opinarem sobre, esse momento vivido, pelo astro de Portugal, Cristiano Ronaldo, a Cátia Aveiro, uma das irmãs de Cristiano Ronaldo, se manifestou nas redes sociais, está aí na tela, abre aspas, queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção, e se sentasse do nosso lado, para o abraçarmos, e dizer que está tudo bem, lhe fazer lembrar, o que ele conquistou, e de que casa ele veio, queria tanto que ele não fosse mais para lá, a gente já sofreu, que chegue, eles nunca irão saber o quanto, tu és grande, e os pequenos, não percebem, o quão enorme tu és, vem para a tua casa, que é onde te compreendem, onde te abraçam, como sempre foi, onde tens toda a gratidão, e não ingratidão, obrigada Ronaldo, fecha aspas, está aí portanto, a irmã do Cristiano Ronaldo, Cátia Verde, eu queria só acrescentar, que essa mensagem, a meu ver, de novo, há milhares de quilômetros, ela mora aqui no Brasil, ela mora aqui no Brasil, ela mora no Brasil, mas com relação ao Cristiano Ronaldo, essa mensagem, para mim, tem endereço, sem escala, para pesquisa, em Portugal, na pesquisa em Portugal, que concordava, com a exclusão, do time titular, do Cristiano Ronaldo, nesse jogo, então, essa mensagem, foi para a torcida, que ela considera ingrata, só estou falando isso, porque pode imaginar, eu não acredito, nessa pesquisa, então não, tudo bem, porque pode imaginar, que ela está mandando isso, para o técnico, para a seleção, larga a seleção, eu não vejo, assim, eu acho que ela está, dando uma pancada, na torcida, que ela acha, que é ingrata, com o grande nome, de Portugal, Cristiano Ronaldo, vou repetir, o grande nome, de Portugal, eu não acredito, nessa pesquisa, não é possível, que seja, tão ingrato, assim, parece que o Cristiano Ronaldo, não está jogando nada, está muito mal, é tipo o Daniel Alves, eu não acredito, nessa linha também, eu não acredito, pirado, a irmã do Cristiano Ronaldo, aí, se posicionando, nas redes sociais, publicando, aí, no Instagram, essa mensagem, esse recado, que a gente acabou de passar, Cristiano Ronaldo, no banco de reservas, e agora, o que vai ter de gente falando, não, Portugal não precisa mais do CR7, Portugal já venceu, se ele, de 6 a 1, não precisa mais, e aí, pilhado, o que você tem a dizer, a essas pessoas, que não estão mais acreditando, no robozão, no Cristiano Ronaldo? Bom, eu concordo com o Vampeta, Pedro, esse negócio de pesquisa, nunca me pega, eu acho que pesquisa, sempre tem um interesse, em paralelo, eu não acredito, em pesquisa, e com relação, a essa situação, do Cristiano Ronaldo, então, eles não fizeram pesquisa, aqui no estádio, porque todo português, que eu falei no estádio, todos os gringos, que eu falei aqui no estádio, nenhum, era a favor, do Cristiano Ronaldo, ser colocado no banco, nenhum, todo mundo, não entendeu nada, os portugueses, se questionaram, os portugueses, estavam desconfortáveis, sim, quando entraram, no estádio, ontem, e souberam, que o Cristiano Ronaldo, estava no banco, é óbvio, que agora, vão aparecer vários, dizendo, que tinham falado, que o treinador, estava certo, dando razão, para o treinador, e esses mesmos, eles vão falar, também na internet, que eram a favor, do Cristiano Ronaldo, se ele voltar para o time, e fizer três gols, são os famosos, comentaristas de resultado, é o que eu falo, é muito mole, você falar, depois que o Gonçalo Ramos, fez três gols, é fácil, agora, raríssimas pessoas, disseram, antes do jogo começar, que eram a favor, do Cristiano Ronaldo, no banco de reservas, me desculpa, não dá, para concordar com isso, está envelhecendo, com certeza, a seleção de Portugal, já tem que se preparar, para perder, o Cristiano Ronaldo, mas nessa Copa, independente, dele estar marrento, dele estar criando o caso, no Manchester United, dele ter pedido, para sair, eu acho, que o Cristiano Ronaldo, ainda é, muito importante, para a seleção portuguesa, e acho, que pode ser, muito importante, para Portugal, se Portugal, quiser realmente, chegar, a esse título mundial, tchau.